Fala aí meus amigos investidores de Shiba Inu, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? O mercado tá aí trabalhando, a casa do 0,000073, 623 na Shiba Inu. Eu tava dando um giro nas notícias aqui, mas não vi nada que pudesse impactar o mercado, que pudesse ser diferenciado, que pudesse trazer aí uma alta pra vocês, tá? Algum que trouxe esse dinheiro, grana pro bolso, alguma notícia. Nossa, essa notícia aqui é diferenciada. A não ser aí a taxação aí que o Biden que impôs nas criptomoedas de 25%, viva a esquerda. Shiba Inu alcançará 89 centavos, Shiba Inu alcançará 15 dólares, tá? Muita, 15 dólares, perdão, 15 dólares transformam em muitos milhares de dólares. Tá aí a galera especulando muito forte em cima da Shiba Inu, tá todo mundo de olho pra ver o que o projeto vai fazer nas próximas altas. Ela que tá valendo 0,0000737. Ranking 16, 4.3 bilhões de dólares de valor de mercado, 78 milhões de volume. Meus amigos, corram para as montanhas, que quando o volume tá baixo assim, vocês sabem que eu não sou fã de criptomoedas com volume muito baixo e tá caindo cada vez mais, mas eu tô de olho. Alta histórica 00086 caindo 38% esse ano, tá? É um ano difícil aí pra Shiba Inu, pessoal, que ganhou 0. Bitcoin 26.399 dólares e a gente tem que olhar pra Shiba Inu aí no gráfico, tá? A gente tem aí a Shiba Inu caindo 0.0000073658. Tentou subir aí nos últimos 4 dias, acompanhou o Bitcoin, mas contudo, todavia, o mercado ainda está vendedor. A gente vai fechar um semanal que é interessante, seria interessante se o semanal fechasse acima dos 74 ou acima dos 75. Por quê? Porque ele deixaria um martelo. Ah, Romaro, mas essa tranqueira de martelo falha demais, pessoal. 70% de falha esses martelos aqui, tá? Então, muito cuidado que pode ser um trap, uma armadilha e aí o preço voltar a cair na próxima semana. Então, vamos com calma, serenidade e tranquilidade. Tem que aguardar a confirmação, o rompimento desse Doji aqui. O preço ficando acima da região dos 78. Aí sim a gente pode ter uma alta mais forte. Pode ficar muito interessante o preço da Shiba Inu. Então, vamos ficar de olho. Pode ser que ela tenha encontrado aí os seus fundos, tá? Mas eu acho difícil, a depender de como o Bitcoin vai se comportar, a gente ainda pode ver algumas quedas na Shiba Inu. No gráfico diário, a gente tem o quê? A Shiba Inu trabalhando a média móvel de 8 períodos, a média móvel de 20 períodos, a média móvel de 50. Uma matrix vendedora muito, mas muito interessante, tá? Então, a gente tem aí a média móvel de 8, a média móvel de 50 aqui em cima, as médias móveis aí brigando em padrões aí, parâmetros vendedores. Eu não brigaria contra o mercado, eu esperaria o mercado chegar a um fundo. Indicadores subindo, tá? MACD, estocástico, RSI, Vortex, querendo aí uma reversão de alta. Será que isso vai acontecer com esse volume caindo? Eu acho muito difícil. Se entrasse um candle como esse aqui, pessoal, de volume, ó, aí ficaria bom pra Shiba Inu, porque aí a gente vê a alta aí com volume. Alta sem volume é igual a armadilha para o comprador, então isso aqui é uma alta com volume extremamente baixo. O que a Shiba Inu tá fazendo é seguir o fluxo do mercado, e o fluxo do mercado a gente tem que ficar de olho, tá? Não acredite em alta da Shiba Inu sem romper o 75 lá do semanal que eu falei pra vocês, pra gente poder voar. Ideal mesmo é se trabalhasse acima dos 85, mas aí já fica mais difícil. Vamos ver como é que vai ser os próximos dias da Shiba Inu. Muito cuidado, pessoal, com as notícias, muita especulação. Você abre os sites de notícias aqui que trazem notícias da Shiba Inu como o Outer Guru, que é voltado para essas criptomoedas as mais compradas aí do mercado cripto entre as baleias da rede Ethereum, que eles ficam medindo. Shiba Inu aí tem sempre um destaque aqui nesses sites, então cuidado pra não ser levado aí pelas notícias, tá? Vai devagar, olha pro preço da criptomoeda, não para as notícias, assim como aqui também, Shiba Inu expectativa de alta, bullish e muita coisa. Então muito cuidado com essas estimativas. A gente tem que olhar para o dinheiro, para o preço, e o dinheiro aí me parece mais escasso para a criptomoeda nesse momento, então muito cuidado. Pode ser que ela faça um pivô de baixa e venha buscar o 64, onde eu já tenho uma ordem esperando para comprar ela. Caso ela consiga reverter, tem que andar muito para cima. Essa é a minha análise da Shiba Inu. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês, até a próxima e fui! Aquele abraço para todos vocês!